Lucas Bueno e Paulo César Quintal Lucas Bueno e Paulo César Quintal Lucas Bueno e Paulo César Lucas Bueno e Paulo César Quintal Lucas Bueno e Paulo César Quintal Pai dos pampas, a barra Quando ele chega É só pra ele que eu vou dar Carajás Faranguil Sou velhos Ainda mais gentil Saraná O uso assim Deixa dentro em mim Espera de pique Filhos meus Do Brasil Sou a doce Puta que os parei